Uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná pode ajudar no diagnóstico precoce do Parkinson. A doença tem entre os principais sintomas tremores e distúrbios de movimento, mas o estudo mostra que a perda do olfato pode ser um dos sinais da fase inicial da doença. O Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum do mundo e costuma estar associado a sintomas como tremores, desequilíbrio e lentidão. Mas existe outro sinal importante que pode indicar a existência da doença, a perda de olfato, que afeta 90% dos pacientes. Esse é o tema de uma pesquisa realizada na Universidade Federal do Paraná. A perda de olfato costuma surgir logo no início da doença, às vezes décadas antes do distúrbio motor, mas ela dificilmente é entendida como sinal de Parkinson, dificultando a sua detecção. A pesquisa busca, então, através do distúrbio olfativo, detectar o Parkinson de forma mais precoce e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Não existe, pelo menos no Brasil, um diagnóstico precoce a partir do distúrbio olfatório. Então, se diagnosticando a doença no seu início, a gente pode ter mais tempo para ser tratada e para impedir a progressão dessa doença. Nós esperamos que, de alguma forma, essa pesquisa básica possa, num futuro breve, contribuir para a pesquisa clínica e também para o tratamento dos pacientes. A pesquisadora testa diferentes terapias em ratos com perda de olfato em decorrência do Parkinson para analisar o mecanismo de cada uma delas e pensar novas formas de tratar e diagnosticar a doença. A gente vai avaliar esses animais no teste de discriminação olfatória, que consiste em uma caixa, um aparato, que é dividido em dois compartimentos, e, nesse teste, os animais precisam discriminar entre um odor familiar para eles e um odor não familiar. O animal que tem o distúrbio não consegue discriminar entre esses odores e é dessa forma que a gente detecta o distúrbio nesse animal. A pesquisa está em fase pré-clínica, ou seja, ainda não foi testada em humanos. Para o professor Marcelo Lima, orientador do trabalho, o estudo das doenças neurodegenerativas é importante, especialmente por conta do envelhecimento da população. Estudar as alterações olfatórias, as alterações de sono, cognitivas, são, eu diria que, caminhos importantes para a gente poder ter uma possibilidade tanto de diagnóstico quanto terapêutica mais eficientes. Como a população está envelhecendo, a gente espera envelhecer com saúde, com qualidade de vida. Então, é necessário a gente conseguir fazer um diagnóstico mais eficiente para, obviamente, entrar com tratamentos que sejam os mais efetivos possíveis.